O Rony voltou para o Gil, no campo de defesa para Fábio Santos, Fábio Santos da Lina, para o Cine, Corinthians, ele volta para Cancílio, seta à finta, Arão, chegou o canhão, para a versão que virou, com o bolo, bateu o balaço! GOOOOOOOL! E do Flamengo! E que golaço do Alberto Oliveira Coringão deu mal Deu mal e o Coringão E o Flamengo chegou Chegou firme Chegou forte o time do Flamengo Chegou batendo o Flamengo Alberto Oliveira dominou Em seu pé Em seu pé Alberto Oliveira A bola no canto Esquerda da meta Do Corinthians Esse gol é mais do que um golaço É um gol Do Cimento Cécile Mais do que forte É portaço É Alberto Oliveira É Alberto Oliveira É Alberto Oliveira Marque a torcida do Flamengo Faz da festa Chora meu filho Flamengo Um Corinthians Zero Chora E agora Cássio Para toda a torcida do Mengão Para o Alberto Oliveira E para mais ninguém Ela treinou a semana toda Não precisa nem Nem dar treino todo dia Quer sair jogando Não tem essa qualidade A equipe do Flamengo Policiona o time do Flamengo No campo do Corinthians O Corinthians tem que sair na curta Pede uma bola Atrás da outra E vai chegando Já mereceu o segundo O Flamengo Você merecia Banana patata para ela Está aí o segundo Gol Gustavo Henrique Gol 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 Do Flamengo Com Flamengo Tiraram a imagem Gritando no Pampeta Que pena Gustavo Henrique Gustavo Henrique Está aí de novo O Choramone 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 Gustavo Henrique Marca o segundo Gol E foi da cobrança Do escanteio Ele subiu Primeiro Segundo Terceiro andar Meteu de cabeça No canto Direito No Cássio E está pouco E está pouco Flamengo 2 Corinthians 0 E agora Cássio Olha o Flamengo Aí Para a metida Para o Gabigol Vai pegar O Gabigol Domingo aqui Para o Nenrique Vai para o meio O Gabigol vai Levando o terceiro No time No Flamengo Vai ter Atacrota Levantou Para o Nenrique Subiu Escarrega Gol Do Flamengo Do Flamengo Para a cabeça Para o Nenrique Vale Vale Moleza Levantou a cabeça Falou Para botar lá Moleza Bruno Henrique Só tocou Para o canto Direito Meu pai Do Cássio Que chocolate Flamengo 1 2 Está roendo ruim O rapeta Olha o ruim Meu filho Está roendo Flamengo 3 Flamengo 3 Corinthians 0 Esca Esca Para o Corinthians Bater Vai tomar Atenção Esse time Corinthians Vai para a Fala Não vai Fagre Fagre Vai ser autorizado Levantou Na banca Subiu Todo mundo Voltou Uma Pabega Gol 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 Do Cássio Admitindo O Carita Agora está aí Também Mas a bola Tocou de cabeça Na cabeça Contra Do Nelferena Vitinho Bateu Nelferena Beteu A cabeça Na bola Desfiou Completamente E o gol Contra Acontece Flamengo Flamengo 3 Corinthians 1 E agora Diego Alves Mas a bola